Mande notícias do mundo de lá, vale a pena ver de novo? É isso aí meu camarada! Mano, hoje sem enrolação, você já tá ligado que você vai descer o like com nós? É o tempinho que a gente passa por dia juntos aqui, então vale a pena descer o like pra ajudar a gente? E o vídeo é sobre as humilhações que valem a pena ver de novo. Se você já viu, vale a pena você ver de novo. Então cola com nós que a gente separou pra vocês umas rimas elaboradas que vale a pena ver de novo. E você já deu o like aí, eu já falei disso, chega, não tem mais nada pra falar. Bora de vídeo aí? Quem do carma te cobrou na hora? E agora eu vou falando como que vai ficar? Sem maldade que eu sofria, que mentira tem perna curta eu sei, que lá tem cabelo longo eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo cê sabe conduzda, mentira no caso é você, corta bigode e de perna curta. Aqui cê sabe esse story? Esse cara é muito louco mano, eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro? Que o gado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome. É fácil você confiar minha rima, já que já fez isso com a lesa do nome. Nada é o que eu falo, é porque ele é o pior. Confiei com a palavra do pão, porque como ele me sinto do assim, menor. Segura, seu louco, esse cara prendeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha. Você é a que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na filha. Então você escuta que eu atropela com você. Cê tem outro pará e te dá. Agora eu te sacudo, aonde eu sou cria, onde cê cria, cê é criado. E aqui na batalha cê vai ser criado mudo. Luta mais, você é criado mudo. Você tá ligado que é que cê não me ouviu. Pra ser pioneiro você tem que ser rei. Então eu vou ser o rei mais foda que já existiu. Essa que é a parada. Você tá ligado? Que rima na vara, mano, é o de mão pra cacete. Então cê trabalha. Porque quem com meu amigo é que vai tá comigo na mesa com o banquete. Cê tá ligado? Espero que sua casa esteja até na sua nasa. Eu espero muito tá na mesa com o banquete, mas também espero que o banquete esteja lá em casa. Então, você tá entendendo, mano? Você faz a rima apenas pra agrar o público. Você fala que vai ser o melhor rei. O melhor rei é aquele que tira a coroa pra lhe dar com o súdito. Uou! Vai tudo que tem. Na minha frente vai tomar um pau. Fica calmo, Judas. Você vai dar o meu banquete. O problema é que sua cabeça é um prato principal. Assim, vem, vem, vem. Mais uma gima decorada e gima pouco. Não é Greg. Meu verso é grog. Eu só rimo pra louco. Você tá ligado, meu mano? Você não elabora. Sabe qual é a nossa diferença? Eu sempre rimo na hora. Você sempre fala que é decorada no instrumental. Rimar pros louco não te torna um Charlie Brown. Aê, você tá ligado? Eu vou falar pra tu. Eu rimo para a venenosa lá no céu azul. Só que você se atrapalha. Não é Charlie Brown. Charlie Charby. Com mímica que eu ganho essa batalha. E agora eu te espanco. Você perde desde a época que o filme era preto e branco. Só que faltou a rima da mimica. Você quer ganhar aldeia, então tenta me imitar. Já é... Nem queria te bater muito. Lutei pra mandar bem na instrumental. Pra hoje um arrogante se tornar o principal. Não vou te imitar. Porque eu quei minha trajetória. E eu vou acabando com a sua história. Terror da gastação. Esse é o improvisado. Nunca vou apelar pra trocadilho forçado. Terror da gastação. Ele é o terror da gastação. Tá de deboche. Você só ficou famoso por mamar o Orochi. Ah, você tá reclamando? Porque é alcoolífe. Enquanto eu faço rap por aqui eu te nebolo. Já que veio de Lacoste eu te roubo. Você perde a bola. Tudo bem, meu mano? Você tá ligado que agora eu vou chegar no ele. Nunca vai ganhar de bim. Venho com decorada de burro e de roupa. Esse cara tava escrevendo letra no camarim. Não, não. Não, você não dá dinheiro. Ele não faz alguma habilidade. Eu posso não ter a cor do grid. Mas eu tenho mano a força sem vontade. Você tá se achando muito. Pra mim ser só é o Zé Buceta. Não escrevo. Tudo vale a carga da minha caneta. Eu faço rap por aqui que eu tô na pista. Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista. Por sem vontade. Você não anima o baile. Você nunca tá cargada a caneta. E muito menos manda suas imas no freestyle. Sabe o que é engraçado? É que como MC você é cabaço. Você não serve pra ser caneta. Eu vou ter uma piseira. É caro, mas febra fácil. Aí na moral, não cabra o fácil. Na moral, sou invencível. E pra provar, não cabra o fácil. Porque na rima eu tô flexível. Enquanto eu mostro. Na moral, meu mano que meu refrão é aquele. Você falou que eu não animo o baile. Eu sou o pai baixo e faço parte dele. Eu vou descer por mim também. Eu sou o pai baixo e faço parte dele. Eu sou o pai baixo e faço parte dele. Eu sou o pai baixo e faço parte dele. Eu vou falar do que isso é troia. Eu tô aqui com o pessoal. Tá ligado que isso é troia. Mas agora o spike subiu. Ele corre quando o baile boia. Você achou o seu lugar? Ei, 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 ei. Você beijou do palco? Na moral, pode ficar. Você achou o seu lugar? Assiste quem sabe riba? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ai uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo, te mato sendo Plateg MC Essa dupla cansa, fora disciplina Depois dessa aula de dança, veio uma aula de rima Entende? A minha rima é rústica Veja mãe, eu to batendo tudo na poesia acústica Aham, aham, aham Vem cá Não é feio eu chegar e fazer poesia acústica Feio é criticar e nunca ter estourado a música Eu to tranquilo e soberano, você quer matar os dois Vem treinando e vem treinando Vem treinando e vem treinando, tutupendo improvisada Nunca estourei na música, escolha a sua cara de pancada Você é muito fraco na disciplina Não é o meu oponente, eu prefiro a Clara Lima Aham, 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 aham A Clara Lima eu admito, ela é mina e manda bem E tem história no freestyle, coisa que você não tem publishers Ae, aham, aham, aham Tudo bem, tudo bem, tudo bem Falou que é dançarino e tem poesia, na moral do pote Se cê quiser, nós te ganha até no pagode Da hora, meu mano, tudo bem, agora a casa cai Por isso que agora, mano, cê sabe que eu é o Wi-Fi Você fala que eu não tenho história, a casa cai Você que só tem história por conta do seu pai Não, 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 não Ei, 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 ei Você vai lá, sabe por que agora, mano, não pode passar Você é talentoso, vai se não Ele nasceu com talento, eu vim com a boca sou Quando eu era horrível, o CH nem tava lá Lá em 2012, não tava pra me escutar Mas em 2016, cê tava pra apanhar Eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá, eu nem depois E se nem da seletiva, hoje vai ser parte 2 O pior que ele não tem vergonha de mostrar o rosto E você falou que eu ia ser no Marte, moço E aí vai voltar e fala, porra, CH, ninguém tá enterrando Ninguém tá enterrando, surpreende Por isso eu faço um fritale de uma forma diferente A morte tá aqui na minha frente, cê não me assusta Pois eu sou o próprio Billy Mandy Billy Mandy é uma piada Já que quando se trata de rap, você nem nada Mas agora eu perco o foco Eu dou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto Dois caras numa moto assustado Eu não tenho medo, só se o preconceito se eu falar mais alto Aqui cê vai embora Mano, por isso hoje eu também é uma nova Intimizando no meio da parada Cê não falou que era favela e não entendeu a mensagem da quebrada Mas aí, agora eu vou pará-lo O que o Alfred falou é o preconceito, eu realmente vou roubá-lo O Alfred falou é o salafrário vai empỗegiar o seu otário O sanafrário ele mija no sanitário E eu mijo nesse otário Fica tranquilo, você almoça, é um saco de vacilo Assisti Netflix Peguei o mijo na matrisa E nessa rima você tem um infarto Saia de volume 4 Saia de número 5 Saia de número 6 A sua gata deu o cu pro japonês Acabou já essa coisa A gente vai acessar a nossa lista dos salves aqui Porque essa é uma hora muito esperada pelas pessoas Por isso que a gente tá aqui e rima tem em todo momento Não interessa, mas o salve o pessoal não quer que falte Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Moisés Donati Satisfação meu mano, acompanhando o canal tranquilo e na moral Depois dele o salve é pro... Salve para Portugal, não é nem uma pessoa Deve ter gente lá de Portugal assistindo a gente Ó, não é brincadeira Depois do salve que eu vou mandar pra Portugal O salve é direto pro Leilson Oliveira Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo top louco Doido do Rimas elaborado Satisfação Até o próximo vídeo